Salve! Salve galera do canal do Rushman Magic! Beleza? São Rafael retornando ao canal e dessa vez para dar uma dica para dois boys que estão bastante temidos aqui dentro do jogo Que é o Rack e o Green Eye, a galera que tá chorando aqui na Terra Nova E eu vejo que muita gente fica aqui implorando para pedir ajuda, ajuda para conseguir matar esses bosses E eu queria mostrar para vocês quais são os personagens que tem feito diferença para conseguir passar desses 2 bosses Que estão sendo uma dor de cabeça até para todo mundo que já mata os outros Como o Brank que já teve também sua fase de dificuldade O Uther já também, muita gente já chorou e descobriu que a própria Aurora é uma boa personagem para ajudar a passar Enfim, então eu quero dizer aqui para vocês rapidamente quais são os personagens que a galera tem usado e tem sido muito importante para passar desses chefes Antes, queria agradecer a todo mundo que realmente tem dado uma força para o canal E se você não é inscrito, se inscreva aqui que toda semana sai um conteúdo novo para vocês até no carnaval Você que tá aí pulando a folia para um minuto para ver as dicas do Rushman Magic Bem galera, então aqui eu vou mostrar rapidamente para vocês Primeiramente aqui, lembrando que tem várias formas, não existe um certo e errado Tem várias formas de você passar dos chefes Mas claro que tem alguns personagens que tem uma certa facilidade de passar ou não do boss em questão Vamos começar aqui pelo próprio guias, botar aqui logo no nível máximo que está sendo o 12 Então vamos aqui entrar em modo de treino Vocês vão ver aqui antes de entrar quais são os heróis recomendados Eles recomendam todos os heróis linhas de frente Porque quanto maior a distância que você tem desse boss Maior a probabilidade dele matar você Então não é recomendado vocês utilizarem linha de fundo Mas eu quero mostrar para vocês que não necessariamente vocês precisam seguir a dica que o jogo dá Aqui, rapidamente, quero mostrar para vocês que realmente eu vou usar dois linhas de frente Vocês já podem ver aí, eu vou usar o Slash ou Jason, como vocês quiserem falar E o Jacob, mas se vocês tivessem aqui, por exemplo, um size vocês poderiam usar Se vocês tiveram um Spar, um Spartacus, eu sou das antigas, eu falo Spartacus Mas se vocês tivessem um Spar vocês podem usar Mas existem alguns personagens que ficam colados, grudados a ele Que podem ser uma estratégia muito boa No caso eu vou usar duas aqui, eu vou usar a Zhao Shan Infelizmente a Zhao Shan ela costuma morrer muito rápido Por isso que eu botei ao fundo o Kong Ming já despertado O Kong Ming aqui, o meu objetivo botando aqui o Kong Ming é para atrair o dano para ele Porque ele não vai morrer, como vocês sabem, ele tem uma invencibilidade Então meu objetivo é usar o Kong Ming para ficar recebendo o dano do Gears É uma estratégia que tem funcionado para mim e eu estou conseguindo passar tranquilamente E eu vou usar também aqui a Hally Então são duas personagens que não ficam estáticas E elas podem aproximar com uma certa facilidade do alvo em questão Então quanto mais próximo, quanto os personagens ficam mais próximos desse boss Vai ser a melhor medida para vocês Então eu vou deixar aqui rapidamente para vocês o vídeo mostrando o guias E aí eu já retorno E aí 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 Se inscreva no canal. Se vocês não tem uma Halley, vocês podem substituir colocando um terceiro linha de frente, que esse pode ser o próprio One, pode ser um daqueles sugeridos, mas só quis mostrar pra vocês que se vocês tem um Kong Ming bem upado, na minha conta eu tenho utilizado ele pra fazer até como estratégia e ele faz o teleporte. Quando ele faz o teleporte ajuda demais, porque aproxima o guias do Kong Ming e aí até você pode ter a possibilidade de nem perder o Kong Ming. Ele para de receber todo aquele dano maciço, porque vai estar frente a frente e todos os linhas de frente do Kong Ming vão atacar juntos. Então é uma boa estratégia. E o Green Eye, que tem sido um personagem que muitas pessoas estão reclamando que não conseguem passar, que tem tido muita dificuldade. Ele tem duas peças fundamentais para vocês conseguirem passar. E eles não estão aqui nos heróis recomendados. Uma delas é o gridlock, que através do shield, da sua própria cura, da sua tela, ele vai funcionar maravilhosamente. E o outro é o Max, que é um personagem que muitas pessoas não param. E pra vocês passarem do Green Eye, não precisa... Ainda mais, tô falando claro que como referência, o level 12. Pra vocês passarem do Green Eye, não precisa ter um Max tão bem upado assim. Se vocês deixarem ele no laranja mais um, laranja mais dois, já é mais que suficiente pra vocês terem um personagem essencial pra matar o Green Eye. Então, vocês que tem o gridlock e tem o Max, o pardo são as duas peças essenciais pra matar ele. E vou deixar aí pra vocês outro vídeo mostrando como é tranquilo vocês matarem tendo um Max. Não precisa estar tão upado assim. Ele vai conseguir bloquear os ataques do Green Eye. E, principalmente, esse ataque aqui, ó, que é o laço de vinha. As vinhas do Green Eye. E o gridlock pra fazer a defesa. Bem, galera, era isso que eu queria dizer pra vocês. Não percam os próximos vídeos que nós vamos trazer mais conteúdo diversificados para todos vocês. Vocês que estão na fase inicial, estão conhecendo o jogo, ou já estão na fase intermediária, ou já estão nas fases mais avançadas. Nós tentamos produzir vídeos para os públicos mais variados possíveis. Valeu, galera. Um grande abraço. E fui! E foi! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri